Ó, turma, eu vou fazer esse vídeo aqui como um dia-a-dia aí da oficina, né? Eu não gosto de gravar esses vídeos, como eu falei, mas não vale a pena um ou outro a gente pega pra gravar, né? Eu não sei se esse aqui vai ser um vídeo bom, tá? Mas é interessante, porque esse som aqui, ó, é um somzinho bem curioso, né? Tem um estilo bem próprio. Eu achei até que bem estiloso. Gostei. E o proprietário aqui, ele perdeu as caixas, caixas de um problema, enfim. Perdeu, eu vou fazer uma adaptação aqui, só que a grande questão neste som aqui é que eu não tenho uma caixa pra ele, né? As caixas que eu tinha, eu tinha umas caixas acústicas desses mini-systemzinhos aqui, só que eu desmontei tudo, né? Uns tempos atrás. Fiquei sem nenhuma e não tô conseguindo nenhuma outra. O que eu vou fazer? Vou pegar essas caixas mais antigas, pelo menos pra ficar o som utilizável, né? E vamos adaptar essas caixinhas mais antigas. Vai ficar meio bizarro, né? Porque essas caixas têm uma característica de época bem forte, né? Bem impactante. Mas a gente vai... Vou fazer isso aqui. Vou fazer essa adaptação nessa caixa aqui. Pra isso eu vou usar esses cabos, tá? Eu não vou montar, vou usar esse cabo aqui. Esse aqui é... Eu tenho vários desses cabos, tá? Eu até tenho que fazer um teste pra ver se ele tá com bom contato, né? Não tá com mau contato, na verdade. Esse aqui é um daqueles itens que eu acabo guardando, que eu não uso. É aquelas coisas assim, ah não, um dia talvez eu use, né? Que a gente nunca usa. Aqui a gente tá vendo um caso que a gente vai usar, tá? Eu vou cortar ele mais ou menos na metade. De vez em quando eu uso uns fios desses, né? Tem uns que são blindados, não é o caso desse aqui, a gente nem precisa. Mas é sempre interessante, eu acabo sempre guardando. Tem que verificar porque muitos deles dão mau contato, né? E... Mas é isso aí, eu vou usar esse cara aqui. Vou cortar ele aqui. Vou colocar aqui. Eu vou só emendar, porque essa caixa aqui ela é selada, né? Colada. Infelizmente não vai ter como mexer. Eu vou dar uma limpeza nisso aqui, né? Talvez eu... Eu dei uma pintada nisso aqui, não sei. Não sei como que eu vou fazer isso aqui, mas... Porque se não dá pra abrir... Eu também não quero jogar no alto-falante. Eu não sei como que eu vou fazer, se eu vou deixar assim... Porque aqui tá... Finho, né? Não sei. Aqui tá sem o botão. Mas aqui eu acho que não vai ter o que fazer, cara. Eu não vou ter um botão desse aqui, não sei onde que tá. Enfim, né? É... É o que eu consigo fazer agora. E uma outra coisa também é esse botão aqui, ó. Do Power, tá vendo? Ele não tá funcionando muito bem. Ele até funciona, se a vai... Ah, ligou. Funcionou. Eu vou ver se eu troco esse botão aqui. Vamos ver como que é o estilo desse botão aqui pra gente fazer essa troca. O controle remoto também tava ruim desse aparelho, mas não... O dono não trouxe ainda. E provavelmente vai ficar fora desse vídeo, mas eu acredito que seja uma limpeza, né? É, vamos lá. Vamos... Já feitas as primeiras impressões. Espero que não tenha nenhum outro defeito nesse som, tá? É... A princípio é só as caixinhas mesmo e esse botão aqui. E vamos lá. Vamos fazer... Eu já vou voltar com as caixas montadas, tá? Ó, dando uma continuidade aqui. O botão não tá muito legal do volume. Nenhum desses tá muito bom, tá? A gente gastou em torno de uns 20, 25 mil, né? Aqui eu já fiz a ligação. Esse fiozinho é bem fino, cara. Esse fio aqui é bem fino. Isso aqui é um problema, cara. Depois eu vou cortar essa pontinha. É bem fino, cara. Isso aqui você dá um puxão... E arrebenta. Eu acho que isso aqui não vai durar, tá? Mas eu vou ver. Porque pra... Senão eu vou ter que fabricar um... Eu vou ter que fabricar, entendeu? Eu não tenho esse... Eu vou ver com o proprietário. Ela conta que a dúvida sobre gastar ou não com uma criança veio após uma consulta ginecológica que alertou sobre os riscos de uma gravidez nessa faixa. Fabiana pensou em fazer um congelamento de... Que, na verdade, tava tranquila com a decisão de não ser mãe. Eu vou ter que falar pelos 36 anos, mais ou menos, a minha ginecologista, que ela sabia... Eu vou ver se eu dou uma limpada. Isso aqui é bem chato. Isso aqui é um... Esqueci o nome, como é que é o encoder, né? Eu já tava mais ou menos decidida que eu não queria ter filho. Mas eu tinha bastante na cabeça que eu poderia mudar de ideia. Então, na verdade, eu concluí que era falta de vontade mesmo. Que a minha decisão era aquela e eu não ia congelar mais os ovos. Se eu mudasse de ideia até a idade que desse, pra ter feito, tá tudo certo. Os botões não tão lá nessas coisas, não. Mas aí, aqui eu não vai ter... Aqui, eu vou trocar esse aqui. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Mas pra trocar todos os botões, assim, é viável. Isso aqui tá bem chato, viu? Mas vamos abrir esses botões. Vamos ver que tipo de botão que é esse. Olha a treta que é pra desmontar isso aqui, cara. Por isso que o pessoal não gosta de mexer nessas coisas. Prefere jogar fora, né? Porque é o aparelho antigo, não vai ficar 100% bom, né? Mas, ó, assim. Começa a desconectar aqui, desconecta coisa aqui. Desconecta um monte de coisa. Depois você tem que lembrar tudo das posições. Tudo bem que aqui é... Os conectores são diferentes. Aí você colocou pra cá. E aí você afasta aqui. E ainda você tem que desmontar isso aqui. Ainda você tem um... Você tem isso aqui, aqui, ó. Que tem que tirar. E aí você... Agora que você vai ter acesso a essa placa aqui, vai ter que tirar todos esses parafusos daqui. Inclusive daqui, desse monteiro de fio aqui. Espero que eu não vou ter que desmontar. Apesar que eles são... Eles são encaixáveis, mas tem que ver se a quantidade de pinos não é igual. Isso aqui é uma treta, cara. É uma treta isso aqui. E isso pra chegar nos... Nos botões, né? Eu já vou ver qual que é o tipo de botão. Não sei nem se eu vou ter tudo isso aqui de botão, porque tem... Tanto botão aqui. Bom, vamos ver. Vamos desmontar aqui. Terminar de desmontar. Por um segundo eu achei que tinha sobrado um parafuso. Mas não. Não sobe o parafuso, não. Bom, turma, tá aí. O somzinho funcionando. Eu quero fazer umas observações sobre ele. Sobre algumas coisas que eu encontrei nele. Eu não acabei não fazendo o vídeo, porque é alguma... É algo bem incerto, né? Eu tive que fazer uma pesquisa do defeito. Mas uma delas era esses botões aqui, ó. Que não tava funcionando. Eu tive que desmontar tudo de novo. Tudo de novo, né? Aqueles 500 mil parafusos. E o problema deles era uma solda fria num resistor que fica no caminho deles. Deve ser pra fazer aquele divisor de resistência, né? Pro processador identificar níveis de tensões diferentes e interpretar o que você tá apertando. Que nem na televisão, né? Eu acredito que seja pra isso. Ele estava com solda fria e não tava funcionando. Agora tá funcionando direitinho. E uma outra coisa era o CD. Ele tava pulando, tá? Aí eu aumentei um pouquinho a potência. Ele não resolveu. Aí eu voltei a potência. Eu achei que tava resolvido, né? Falei, bom... É um problema já no CD que tá muito velho. É... No leitor, né? Que tá muito velho. E, na verdade, sabe o que que era? Era mau contato no motor. No motor, não. No conector do motor. Ele tava com solda fria. Apesar da solda não aparecer. Ela tá bem bonitona. Era uma solda fria no motorzinho dele, tá? No conector do motor dele. Aí... Porque eu percebi isso porque ele parou, né? De rodar no meio dos testes. Desmonta, desmonta, monta, desmonta. Ele parou. Simplesmente parou. Eu reparei que o leitor, ele fazia o movimento pra frente e pra trás. Que o leitor, ele só não faz esse movimento se ele estiver morto. Então, o leitor não estava morto. Morto, eu digo assim, não tem feixe suficiente pra ele mesmo perceber que ele tá enviando o feixe, né? Porque ele manda o feixe e recebe o feixe de laser. Se ele não recebe esse laser de volta, ele nem faz esse movimento, tá? Ele já nem começa o movimento. Você pode perceber que ele faz um movimentozinho. Você percebe com... Por dentro do leitor, né? Porque com ele aberto, esse movimento ele não acontece. Porque é proteção. Pro cara não ficar olhando o laser e ficar cego olhando pro laser, né? Então tem... O aparelho tem essas proteções. E você tem que olhar ele por dentro. Laser por dentro. E também tem que estar com o CD, tá? Se não tiver CD, ele não vai fazer o movimento. Mas tá aí. Uma diquinha, né? Mal contato no leitor. E uma outra finalização, a gente já vai ver ele funcionando. É esse aqui, ó. Eu resolvi, achei que tava muito porquinho aquela conexão, aquele fiozinho de nada. Tava muito frágil, ia arrebentar. E aí eu comprei esse conector aqui de uma qualidade melhor, tá? Ó. Uma qualidade bem melhor, tá? É metálico. Bem melhor. E com um fio mais grosso também. Eu tinha um fiozinho bem grosso aqui. E... E aí ele ficou bem melhor, tá? Agora ele ficou bem confiável. E é um... Fazer um serviço do nosso quilate aqui, né? Do canal e de vocês que assistem. Esse canal tem que ter um serviço minimamente decente, né? Não vamos também avacalhar as coisas. Tá muito avacalhado aquilo lá. Mas é isso. E vamos só dar uma testadinha aqui, ó. Aqui eu fiz uma limpeza. Tava... Eu não abri, tá? Porque como eu nunca abri encoder. Isso aqui é um encoder. Ele, conforme você gira aqui, ele tem dois pulsos, né? Que... Defasados. Dois pulsos alto e baixo, né? Zero volt e cinco volt, por exemplo. Dois pulsos. Ele vai pro processador. E aí ele identifica... O processador, ele identifica se ele tá indo pra frente ou pra trás. E além disso, ele também vai fazendo as funções que ele precisa executar, né? Aqui no caso é volume. Mas como eu nunca abri um desse, eu não quis abrir esse encoder. Eu fiz uma limpeza por ele fechado mesmo. E ele ficou muito bom. Ele dá uma... Ele dá uma... Travadinha de vez em quando, mas... Nossa, antes não tava dando nem pra mexer direito nele. Funcionando tudo. Não pode deixar a música, né? Infelizmente. Eu vou deixar aqui na voz mesmo. É que tá mal... Tá sem antena, ele não tá falando direito. Deixa eu ver se a bandeira antes pega melhor. Não. É bem... Bem... Ruim a percepção desse equalizadorzinho. Que é um equalizador, né? Mas dá pra perceber, né? Eu troquei todos os botões, tá? Todos os botões. Eu acho que eu já... Eu até falei, comentei, né? Era pra até ter mostrado antes. Mas tá aqui, ó. Todos os botõezinhos. Trocados. Porque não vale a pena. Esses botões, cara, quando não dá problema... É porque já tá tudo... Eles tão tudo no mesmo ambiente, né? Tudo aqui dentro, tudo na mesma umidade. Então, quando não começa a dar problema, é sinal que todos eles vão dar problema. Você vai ter que abrir. Fazer manutenção aí duas vezes no mesmo rádio. É chato, né? Então, a gente já faz, já troca. 30 centavinhos cada um. Eu acho que tem 14 aqui, se eu não me engano. Mas tá aí, né? Altofalantezinhos. Vai ter que ficar por enquanto pra ficar esses daí mesmo. Ficou um rádio vintage, né? Mas ficou bem legal. Deixa eu mostrar ele rodando o CD. Aqui ele foi pro tape, tá? Eu não tenho fita aqui pra mostrar. Mas ele tá... Ele roda tudo, né? Não, não tá rodando, não. Bom, o proprietário falou que não usa o tape deck, né? Então, acabei nem me atentando a isso. Deve ser correia. Enfim, né? Falou que usa mais o... Opa! O CD. E provavelmente o rádio, né? Olha, leu rapidinho, cara. Muito rápido. Play. Vou deixar só um... Ele passa rápido. É só porque eu falei e não tá passando rápido. É que esse CD é pirata também, né? Um CD piratão, mano. Eita, mas que ele é só porque eu falei. Agora vou ter que colocar outro, né? Bonitinho, né? Ele acende aqui os lateraisinhas. Vai, leu ali. Vamos ler o botão bem na hora. Olha lá, tá rapidinho. E aquele CD piratão lá também, né? Que ele vai ficar querendo... Tá forçando a amizade, né? Queria deixar a música pra gente ver, mas não dá, cara. Vai levar um copyright. É isso, né, turma? Espero que vocês tenham gostado aí do rádio. Que vocês gostaram. Bem... Bem exótico, né? Bem diferentão. Eu gostei. Eu achei bonitinho. Valeu a pena. Foi... Médio, né? Porque a maior dificuldade é ter que desmontar tudo. Mas a manutenção dele até que é um tantinho facilitada. A placa, ela sai com relativa facilidade, tá? Se dessolda dois, três fiozinhos lá. E um ou dois conectores já tem acesso... A maioria dos circuitos, né? Mas tá aí. Bonitinho. Vai voltar pro dono. O dono vai ficar feliz. Digo que vocês acham que vocês gostaram desse modelinho. Vocês já tiveram, de repente, esse modelinho. Eu nunca tinha visto. Mas vão colocando aí nos comentários que eu vou respondendo, tá, turma? Espero que vocês tenham gostado das dicas. E até o próximo vídeo, turma. Valeu! Obrigadão!